Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer uma guirlanda utilizando papelão. Lembrando, você que é novo aqui no canal já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like maroto, que amiga, que amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Ô, 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 aê! Gente, pra tirar essa medida aqui do papelão, eu utilizei uma tampa de panela, né? A minha maior que eu tenho aqui em casa. E pra fazer esse risco aqui no meio, né, desse tamanho assim, eu utilizei um pratinho de sobremesa. Eu vou estar utilizando aqui o festão, né? Eu vou vir encapando aqui todo o nosso papelão aqui com esse festão. Vou estar utilizando aqui a nossa cola quente. Essa aqui é cola quente, né? E vocês também podem estar encapando... Aqui eu deixei grande. Aqui vocês também podem estar encapando também com EVA. Nisso, a gente vai encapando toda a nossa base do papelão aqui. Procurando deixar assim bem agarradinho pra não aparecer, né, o papelão. Ele não precisa aparecer. Eu vou dar uma pausa e já volto com ele aqui todo o frentinho. Gente, voltando aqui, ó, ficou assim, ó. Todo encapadinho no nosso papelão, né? Agora, eu vou estar utilizando esse peitinho que eu já tenho aqui na minha casa, né? Eu vou estar colando ele aqui. Mas quem não tiver... Quem não tiver pode estar fazendo um lacinho de EVA, pode estar fazendo o rosto do Papai Noel de EVA. Vai dar criatividade do que você tiver dentro da sua casa, né? O bom desse enfeitinho aqui, que eu colando ele aqui, eu não vou precisar colocar nenhuma fitinha, porque ele já vai ser pendurado aqui, ó. Através desse negocinho que já vem nele, né? Eu vou estar colando ele aqui. E aí, eu fiz também essas florzinhas, que já tem vídeo aqui no canal, ensinando o passo a passo de como eu fiz essas florzinhas. Eu também vou estar colando aqui pra poder estar enfeitando a nossa guirranda. Vou passar a cola aqui. Vou vir colando o nosso... O fetinho aqui. Agora eu vou passar a cola aqui também, pra poder colar, ó. Eu vou deixar o molde também, né? Da nossa folhinha, da nossa florzinha, aqui na descrição do vídeo. O que? O que? O que? Deixa eu atualizar aqui primeiro Eu vou estar colando duas folhinhas em cada florzinha Agora é só vocês virem colando aqui Passar bastante cola aqui, né? Pra poder Firmar ali A vermelha vai ficar no meio E as duas amarelas na cor Ela tem outras ideias também aqui no canal De lembrancinha pro Natal Vou deixar tudo aqui na playlist no canal Só de Natal Gente, ficou pronta a nossa guilanda, né? De Natal Utilizando papelão, né? EVA e esse enfeitinho aqui Mas como eu falei Quem não tiver esse enfeitinho Pode estar fazendo um lacinho de EVA O rostinho do Papai Noel Vai da criatividade de cada um Espero que gostem da ideia Quem gostar já vai deixando o seu like Isso me ajuda muito Faz com que o YouTube esteja sempre divulgando os meus vídeos Ativando o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Deixa aqui nos comentários O que você achou dessa ideia Compartilhe com os amigos essa ideia Gente, eu vou estar deixando aqui também Na descrição do vídeo O link do meu Instagram Pra quem quiser estar me seguindo E o link do meu grupo de artesanato Do Facebook e do WhatsApp Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau